Por acaso você repara na data de validade dos produtos que compra no supermercado? Se observa, é bom saber que ao menos há uma semana, verduras, legumes e frutas embaladas para vendas não precisam mais indicar a data de validade. Foram 20 anos para que essa decisão fosse tomada. A portaria do Ministério da Agricultura que dispensa a obrigatoriedade dos produtores de informar o prazo de validade em vegetais frescos embalados é do dia 22 de julho e atende uma resolução de 2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E teve gente que não gostou da ideia. Eu acho que tem que constar, sim, assim como consta todos os outros produtos, a validade. Eu acho que é importante, principalmente vegetais. Eu acho melhor continuar o prazo de validade. É dar mais segurança para o cliente, na hora de comprar. A dona Denise prefere escolher os alimentos. Entre os embalados, gosta de levar milho. Ela ficou surpresa ao saber da decisão, já que cuidados na hora da compra não faltam. Eu tenho muito cuidado de verificar todos os produtos, a validade, inclusive pães de foma, que geralmente está bem, assim, próximo da data de vencimento. E se não está, não compre. O seu Milton também não sabia das novas regras e tem receio de que os produtos possam ser maquiados. Porque às vezes a pessoa olha, acha que está bonito, não sei por que motivo. Às vezes pode ser que lavou com algum produto, ficou mais bonito, mas de repente a validade está vencendo. Por outro lado, tem gente que prefere a praticidade. É por isso que os estabelecimentos vendem cada vez mais dessa forma. Que adquire também mais qualidade, né, em questão de por ser embalado, informações, e que vai em questão do produto. Quando essas datas chegam ao fim, por aqui os produtos são retirados de imediato da loja. Com a nova regra, a atenção será redobrada para que clientes como o seu Milton e a dona Denise fiquem tranquilos. Para nós, logística é um cuidado a mais, né, para oferecer para o consumidor a qualidade, né, a textura do produto. Mesmo com todas essas mudanças, os estabelecimentos comerciais continuam obrigados a vender produtos que mantenham requisitos mínimos de identidade e qualidade. Além das frutas e hortaliças frescas, a resolução da Anvisa também dispensa a indicação da data de validade para produtos de panificação e confeitaria, vinagre, balas, caramelos e goma de mascar.